Olá, meninas e garotas! Aqui é o professor Leo para a nossa aula de Easter. Olá, galera! Hoje, essa semana, a gente não vai ter aula de Geography com o professor Leo, porque é uma semana quebrada, é uma semana que alguns teriam aula, outros não. Então, a gente resolveu trazer, contextualizar aqui um assunto, dentro da temática, dentro do que a gente vai vivenciar, dentro da próxima semana da gente, que é a semana de Páscoa. Então, a gente trouxe aqui para vocês vivenciarem um pouquinho, aprenderem um pouquinho sobre a história da Páscoa. Tenho certeza que muitos de vocês, a grande maioria de vocês, celebra a Páscoa e não sabem nem de onde vem essa história. É aí que é onde entra a língua inglesa, né? A gente vai pesquisar aqui, entender como é que começa essa celebração, por que é que ela acontece, se ela é idêntica da forma que a gente celebra aqui no Brasil, ao redor do mundo. Tá certo? Ok? Então, vamos lá, boys and girls. Mas antes de começar, eu gostaria de apresentá-los e apresentá-las, meus convidados de honra. Tá certo? Que é Linny, Tuck e Ming-Ming. Ok? São os Wonder Pets. São os Bunny, Bunny Rabbids. Linny, Tuck e Ming-Ming, too. We'll wonder if that's and will help you. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos aprender. English. Easter Traditions Explained. A gente vai aprender como é que começou toda essa tradição linda, maravilhosa, bonita, nem que a gente celebra com a família. Alguns de vocês já estão maiorzinhos, já não praticam mais. A galera aí do Fundamental 2, a gente tem a galera do nono ano aí. Outros são pequenininhos ainda, a galerinha mais do sexto ano ainda. Ainda é pequenininho, né? Mas o importante é isso, é estar celebrando com a família, galerinha, galerinha, galerona. Então, vamos lá. Vamos aprender um pouquinho sobre essa tradição. Easter Egg Hunts. Olha, primeiro de tudo. How a bunny rabbit hopped into Easter Celebration Around the World. Então, a gente chama aqui, Easter Egg Hunt. Primeira informação, tá? Alguém, se alguém tiver mais prestando atenção aí, vai dizer assim, Opa, mas peraí, hunt não é caçar? Como é que caçar o ovo de Páscoa, o Easter Egg? Bom, é a primeira informação que vocês já vão adquirir. Olha aqui. Esse daqui, olha, de um cartão de 1909. Os coelhinhos, os hairs, chama de hair, né? Carregando os ovinhos de páscoa colorido, né? Engraçado é o seguinte, aqui eu parando para pensar, né? Nesse período aí de Easter, exatamente parei para pensar o seguinte. Rabbit, né? Tem três palavras em inglês para coelho. Tem hair, tem rabbit e tem bunny. Então, e é engraçado. E a gente nunca fala rabbit. A gente nunca fala rabbit, que é a palavra geralmente mais utilizada. A gente fala bunny. Bunny. Eu acho que o bunny, ele é uma forma mais carinhosa de chamar o coelhinho. É como um coelhinho, um coelhinho da Páscoa, né? E o rabbit é mais um animal em si, menos você fala sem tom carinhoso. Acho que é isso. Para ser honesto, eu não sei não. Mas a gente usa três palavras para o mesmo animal. Acho que é porque tem tanto, né? Que a gente... Que eles acabam... Dizem que quando você tem muito de uma coisa dentro da sua cultura, dentro do seu país, você acaba tendo várias palavras para aquela mesma coisa, né? Por exemplo, não sei se é verdade, mas dizem que aquele pessoal que mora lá no Polo Norte, lá no Canadá, tem alguns no Canadá, lá no Norte do Canadá, esqueci o nome agora, que eles moram em Gloos. Tem pessoal que tem um olhinho, parece até um pouquinho asiático. Dizem que eles têm 50 nomes para a palavra neve. Por quê? Porque eles convivem tanto com a neve que cada tipo de neve tem um nome diferente, né? Então, não sei se a gente conseguiria achar um paralelo, pelo menos aqui em português, pelo menos no Brasil, né? De coisas assim que a gente tem tanto que a gente tem vários nomes para eles. Mas já ouvi falar aí na parte de linguística que tem alguma coisa a ver. Mas vamos lá. Então, voltando para cá, que a gente não está falando em linguística, está falando de Páscoa. Já ia falar Natal. Vamos lá, boys and girls. Então, Então, pessoal, a verdade é o seguinte, a maioria dos países ocidentais, né? Feito o Brasil, o Brasil é um país ocidental, de tradições ocidentais, tem essa cultura, né? Tem essa tradição dos ovos de Páscoa, do coelhinho no Natal. No entanto, a maioria desses países, ao contrário do Brasil, eles fazem a brincadeira com as crianças, né? Eles escondem ovinhos, geralmente se compra ovinhos, tá? Ovinhos. Ou de chocolate. Ou você pode comprar um vinho de plástico e colocar. Você abre ele no meio, né? E coloca doce. Coloca, às vezes, até dinheiro. Tem gente que coloca até dinheiro. E você esconde ao redor da casa, ou ao redor do quintal, ou ao redor da vizinhança. Onde for seguro, né? Para a criança fazer a brincadeira, tá? E elas ficam caçando. Quanto mais elas acham, mais elas ganham. Então, essa tradição vem da Alemanha, tá? E a gente vai entender por que é, como foi que surgiu essa história de caçar ovinho. Tá certo? Aqui no Brasil, não, né? A gente não tem nem esse trabalho, né? Que as crianças, né? Acordam de manhã, cedo no domingo, e papai e mamãe já estão com o ovinho de páscoa lá. Um ovão, né? Nenhum ovinho, um ovão de páscoa. Bem bonitão. E aí... Passa o domingo comendo ovo, né? Bom, vamos lá. Surgiu na Alemanha essa tradição de caçar ovinho de páscoa. Ok? Então, while the egg has been long associated with new life and rebirth, Christian tradition also adopted a symbol of resurrection of Jesus. Então, o ovo, o ovo, de uma maneira geral, já de muito tempo, tá? Ele já existe uma associação do ovo com a ideia de vida nova, né? De vida nova, de ressurgimento. Então, agora fazendo a associação da páscoa com a questão religiosa, né? Por que? Todo mundo sabe aí por que é que a gente celebra a páscoa, né? A páscoa, o domingo de páscoa, é o dia em que Jesus, ele renasce. Tá certo? Na sexta-feira, a gente chama de sexta-feira da paixão, né? Sexta-feira da paixão. Eu não sei se chama em português sexta-feira negra, mas em inglês se chama... Não, Black... tô confundindo. Black Friday, não. Black Friday é do Thanksgiving. Não, esquece, esquece que eu falei. Mas tem um nomezinho, é... Friday... Bom, tem um nomezinho em inglês lá, esqueci agora. É porque, na verdade, páscoa não é tão celebrada assim nos Estados Unidos, não, né? Porque é uma coisa mais cristã. E, ao contrário do Brasil, o Brasil massivamente, né? Existe uma comunidade cristã muito grande, né? A maioria, eu diria que eu teria... Não tenho dados, mas tenho quase certeza que mais 90% da população brasileira é cristã. Nos Estados Unidos não é bem assim. Apesar de ser a maioria, mas existem outras religiões. Então, a sexta-feira da paixão é quando Jesus Cristo, ele... A paixão de Cristo, né? Por isso, sexta-feira da paixão, que ele é crucificado. E no terceiro dia, que é no domingo, ele ressurge, ele renasce. E aí, o ovo, ele... Já de muito antes dessa celebração, o ovo já representava isso daí. Até porque o ovo representa a vida, né? Ali dentro tem uma vida. E aí, os cristãos associaram, tá certo? Então, a hollowed-out shell is seen as a metaphor for his empty tomb. Então, a casca é o túmulo. É entendido como túmulo. E quando esse túmulo se racha, né? Ressurge. A ressurreição acontece. Tá? I always got a group of women. To commemorate this in the late 16th century, the president of Martin Luther said to have organized egg hunts for his congregation, where men hide eggs for women and children to find. Então, no século XVI, né? Mil quinhentos e bolinhas, tá certo? Exatamente, né? Isso daí, não sei, sexto, sétimo ano, se já aprendeu isso, mas aí o oitavo e nove, certamente já aprendeu lá com o teacher Rogério sobre o protestantismo, esse movimento chamado movimento protestante, né? Que é exatamente o surgimento de novas igrejas, né? Culminou o surgimento de várias igrejas, algumas igrejas pela Europa, exatamente para combater a igreja católica. A igreja católica dominava essa parte religiosa, só existia uma igreja, pelo menos no mundo ocidental, só existia uma igreja, a igreja católica, apostólica romana. E aí Martin Luther, Martin Luther, Martin Luther, ele funda uma igreja lá na Alemanha, que é a igreja, exatamente esse movimento protestantista, né? Ele protesto, protestando contra a igreja. Também na Inglaterra surge a igreja, uma outra igreja protestante, que é a Anglicana, né? O Anglicanismo, né? E essas são as duas que eu me lembro, não sei se outras surgem aí no caminho. Mas aí Martin Luther, tá certo? Ele tinha a congregação dele, né? Ele tinha a comunidade dele, tinha as pessoas lá que frequentavam a igreja dele e seguiam a igreja dele, isso no começo do século XVI, 1500 e bolinha, isso mesmo. Lá um pouquinho depois do, se eu não me engano, essa revolução aí, ela acontece um pouco depois da descoberta do Brasil. Quando eu digo pouco depois, dentro do mesmo século, né? E aí o que é que ele fazia? Ele pedia aos homens da cidade, da congregação dele para pegar ovos pintadinhos, né? Não sei, botava as mulheres, pedia as mulheres para pintar os ovos, entregava aos homens, os homens escondiam ao redor da congregação, ao redor da área em que eles viviam, e aí saiam as mulheres e as crianças para procurar os ovinhos, né? Então, isso daí já surge daí a tradição, tá certo? Dos ovos, tá? Dos ovos, tá? Então, vamos lá, vamos entender, a gente vai entender também como é que o coelhinho entra, ok? Vamos lá. Aí aqui eles já chamam, tá? No coelho eles chamam de hair, né? Easter hair. A gente chama Easter bunny, Easter hair. They don't know the Easter bunny. Aí começou chamando Easter hair, agora Easter bunny. Ok? While the animals have no link to the Bible, they're also on time here because of the famous fertility. Então, vamos lá. Muita gente pode estar se perguntando, principalmente a galera aí que já está mais avançada em ciências, né? Aliás, eu acho que no sexto ano vocês já sabem que coelho não põe ovo, né? Coelho não põe ovo. Coelho é um mamífero. E apesar de existirem mamíferos que põem ovo, são muito poucos, né? O ornitorrinco é um deles, parece que tem outro lá que põe ovo. Tem alguns aí que põe ovo, mas a grande, massivamente, a grande maioria dos mamíferos não põe ovo. E o coelho não é diferente. Ele não põe ovo, ele dá já o filhotinho, tá certo? Então, como é que se associa, né? Bom, primeira coisa, tá certo? É que existe uma relação também, né? A gente não compreende isso muito bem, porque aqui a gente não tem as estações do ano bem definidas. O que a gente tem na Europa, né? Na Europa a gente tem inverno, primavera, outono e verão. Aliás, inverno, primavera, verão e outono. O que é que acontece? O inverno lá é muito rigoroso. O inverno lá na Europa, principalmente na parte lá de cima, na Alemanha, é muito rigoroso. Naquela época, se hoje é rigoroso, porque hoje a gente tem todo o luxo que a gente tem, né? Hoje em dia, na Europa, toda casa tem um aquecedor. Naquela época, a luta era grande para sobreviver, né? Era muito trabalho pegar lenha para se aquecer, para se manter aquecido e coisa e tal. Então, a primavera no hemisfério norte é muito celebrada, gente. Quando chega a primavera assim, é um alívio, é um alívio, porque é muito frio. As pessoas já não aguentam mais o frio. E com a primavera, além da temperatura baixar, né? Além do humor das pessoas melhorar, tá? Suja a vida, né? As plantas no inverno caem todas as folhas, fica só o galho seco. Rebrota, as folhas rebrotam novamente, né? Com isso surgem flores, porque aí as plantas começam o processo de reprodução dela. Então, flores para jogar o pólen para se reproduzir rápido antes que chegue o próximo inverno, né? Surgem aí animais. E aí, lá no hemisfério norte, coelhinhos e coelhinhos começam a aparecer, né? Os que têm, os pouquinhos que têm, eles se escondem, né? Na tocazinha deles. E no outono, eles juntam o máximo de comida possível, assim, entram na toquinha. Mas a verdade é que muitos acabam morrendo ou de fome. Quem não conseguiu juntar comida é suficiente. Ou porque é caçado, né? Eles tentam o máximo possível ficar dentro da toca deles. Mas tem os predadores, né? Os predadores, eles não param. Então, quando tem uma hora que eles têm que sair para trás de alguma coisa, como não tem onde pegar pertinho da toquinha deles, eles resolvem aventurar e aí muitos não voltam. Então, resumindo. Quando volta a primavera, eles saem da toca e eles têm uma reprodução incrível, né? Acho que vocês já sabem disso. Coelho se reproduz, assim, muito rapidamente. Então, existe uma relação aí do coelhinho com a volta, com a chegada da primavera, né? Então, tem uma representação de vida, né? Porque a vida, ela está mais bonita, ela está mais legal, porque a temperatura está mais agradável. Tem o fato de reproduzir muito rápido. Então, tem essa representação, o coelhinho, ele tem essa representação da fertilidade, representação, simbolismo de volta da vida, tá certo? Então, eles associaram o ovo com o coelho, né? Além do mais, era dito às crianças, né? O que as mães faziam? As mães pintavam, tá? E entregavam aos maridos, né? Os homens, e os homens saíam escondendo. Só que as mães diziam às crianças que isso era um presente dos coelhinhos, que eles botavam os ovinhos coloridos para as crianças que se comportavam, né? Desde aquela época, já existe a chantagem, né? Tem a chantagem, né? Do Natal, olha, Papai Noel só traz para mim que se comporta. Então, existe essa chantagemzinha também, dizer, olha, tem que se comportar. Se não se comportar, o coelhinho, o coelhinho da pasta, o Easter Bunny, não vai trazer o seu ovinho. Aí dizia que ele botava os seus ovinhos e escondia para as crianças que se comportavam, entendeu? Então, algumas crianças, inclusive algumas crianças pensando nisso, antes, né? Semanas antes, faziam um ninhozinho, iam nos lugares e botavam os ninhozinhos, tá certo? Pegavam a cenourinha, pedaço de cenourinha cortada e distribuía pelas ruas, pela vila, né? Eles, naquela época, moravam em vilas, né? Era uma coisa bem rústica, assim, bem, né? Se a gente está falando, é o quê, gente? Há 500 anos atrás, né? Então, não existia a tecnologia que existe hoje. Então, era mais ou menos por aí, tá certo? Vamos lá, o que mais a gente tem aqui? Então, the idea spread from Germany, então, surge na Alemanha, tá? Não sei, eu acho que eu esqueci de falar isso, né? Mas Martinho Lutero é da Alemanha, a reforma protestante começa na Alemanha, e aí os alemães incorporam essa tradição, e essa tradição, ela também, depois, vários imigrantes alemães vão para os Estados Unidos, e aí, essa tradição é absorvida pelos americanos, né? Os ingleses também, mais na frente, absorvem isso daí, porque uma das rainhas, que tem uma relação boa com a Alemanha, resolve fazer no castelo dela, todo ano ela fazia essa caçazinha, então, os ingleses acabaram também incorporando, e com o tempo os franceses, e com o tempo aí o mundo inteiro vai incorporando, ok? Então, essa tradição, a tradição que hoje, ela é realmente espalhada pelo mundo todo, no entanto, ela vai mudar, de lugar para lugar, ela vai mudar um pouquinho, ela vai ser um pouquinho diferente, tá certo? E aí é que a gente vai ver aqui, como é que vai ser. Então, vamos lá, vamos ver aqui como é que são os países. Na Alemanha, a gente já falou, né? Que eles... Inclusive, eles fazem uma alusão, Easter, a palavra Easter, vem do anglo-saxão, é Ostre, que vem do alemão Ostern, não sei se vocês sabem disso, mas o inglês é uma língua de origem germânica. O inglês, ele origina do germânico, não do alemão. O alemão também é uma língua germânica, né? Existia uma língua lá atrás, chamada germânico, e aí várias línguas surgem delas, né? Dentre elas, o sueco, o alemão, o dinamarquês, o holandês, né? Vários dialetos ali, e o anglo-saxão. O anglo-saxão, que depois se transforma em inglês. Anglo vem de inglês. Então, existia uma deusa, a deusa da primavera, é Ostre, né? Então, que depois, por isso que se chama de Easter. É Ostre, é o nome do festival, eles dão o nome ao festival dessa deusa, que vem da palavra Ostre. E é por isso que hoje a gente fala Easter em inglês, tá certo? Então, para vocês entenderem aí a origem das palavras, o porquê, né? Ok? Então, na Alemanha, já expliquei, né? Já expliquei onde surge. Pintavam, pintavam os ovinhos e distribuíam para que as crianças pudessem achar. Ok? Vamos lá. Então, aqui um exemplozinho, tá vendo? Como eles pintam, como fica bonitinho, tá vendo? Na França, é bem estranho, né? Na França, é chamado de Pax. Pax, não sei se estou pronunciando direito, não sei falar francês. Se é Pax ou Pakes, não sei. Mas na França, pessoal... Então, na França, tem essa questão, tem a questão religiosa, né? A França, ela já não sofreu tanta essa influência protestante, né? Quanto os ingleses, quanto os alemães. Ela já era mais uma igreja católica romana, né? Católica apostólica, bem mais... Um país bem mais católico, apostólico romano. Então, eles, como tem toda a cidade lá, tem uma igreja. Toda a cidade tem uma igreja católica com um sino, né? Então, na quinta, chama de Good Friday. É Good Friday, que chama em inglês. Eu tenho esquecido. É Good Friday. Então, todas as igrejas, elas tocam o sino. Na quinta-feira, eles tocam o sino avisando que Deus vai ser crucificado, né? E aí fazem o silêncio aí pelo sofrimento de Jesus Cristo, tá? Então, foi dito, as crianças fizeram, começaram a fazer essa brincadeira, né? Mas, ao invés de dizer que os coelhinhos é quem deixavam, os franceses passaram a dizer que eram sinos voadores, né? Flying bells, que eles chamam de les clotches volantes. Então, sinos voadores, né? E que eles é quem vinham e deixavam os ovinhos escondidos. E que as crianças achariam esses ovinhos, tá? Então, bem engraçado, né, gente? Bem engraçado. É como é que a celebração, cada lugar acontece de um jeito diferente, né? Na Espanha, vamos ver na Espanha. Nazareno... Domingo de Páscoa... Então, na Espanha, o padrinho da criança dá um bolo. La Mona de Páscoa, o nome do bolo, dá à criança. Ao invés de ovinho, os pais darem o ovinho. O padrinho. The word Mona, a palavra Mona, vem do marroquino, que significa gift, presente. Páscoa... Páscoa... A gente já sabe que Páscoa vem... É similar, né? Espanhol, português. Spanish for Easter. Easter, la Páscoa de Ressurrection. Na Páscoa de Ressurreição. Ok? Então, é por aí. Aqui na Espanha, ó. Lá na Espanha, que digam. Eles usam isso daqui. Coisa feia, né? Coisa estranha. Na Itália... Many ways of being Italian. Long, bang. Town, cities, we find Italian. Happy Easter, Cognitello, Pasquale. Church, então, lá na Itália, é mais a questão mais religiosa mesmo. Não se fala muito aqui que as crianças têm a celebração para as crianças. Main Square, address to destination, castle, and decoration. The average is the biggest... E papá. Ah, tá. Eles vão... É, no caso, como o Vaticano fica lá, né? Fica lá na Itália, dentro da Itália. Então, eles também vão para a Missa de Páscoa, né? Lá celebrar. E eles têm os parades. Lembra que eu falei sobre parades na aula? Pronto. Eles têm os parades deles, né? Que, no caso, aí é copiando, né? Copiando o que aconteceu com Jesus Cristo, né? A paixão de Cristo mesmo. Aí os romanos, né? Aí fazendo... Acompanhando Jesus Cristo. E Jesus Cristo carregando a cruz. Oh, Brasil. O Brasil. De Páscoa. Celebrating a Holy Experience on the Blast and Promete Breaches. Palm Branches. Verso in Spanish. Processing Wall. Tarará, tarará. Sexta-feira Santa. Real Campos, Ash Wednesday. Sambódromo. Ele tá falando aqui de Carnaval. Last Sunday, Monday night before lunch. Sim, mas eu quero saber da Páscoa, rapaz. Não tá falando do ovinho que dá pras crianças, não, né? Ah, Poposense em Brasileiro. Day Gala Carnival Sick Place. Tá dizendo que a gente se comemora com Frevo e Maracatu. Frevo e Maracatu, não. Tão falando de Carnaval aqui. Pessoal pensa que o Brasil é só Carnaval, né, gente? Bom, anyway. Deixa eu vir aqui agora e falar um pouquinho. Easter Egg. Falar um pouquinho aqui. Só pra dizer que... Falar de outras celebrações aqui, né? Então, tem outros lugares que simplesmente... Que acontece o seguinte. Eles simplesmente pintam só, tá? Tem alguns países aqui, como, por exemplo, a Lituânia. A Eslovênia, desculpa. A Eslovênia, eles pintam esses ovos, eles pintam os ovos entre família, pegam os familiares e pintam os ovos. Então, cada um tem uma tradição diferente, tá? Tem um país aqui, deixa eu ver, que eles... Na Romênia, por exemplo, aqui, eles pintam entre os familiares e depois, com outras pessoas, eles batem o ovo no outro. O que não quebrar... O que quebrar significa que a pessoa vai morrer logo. O que não quebrar significa que a pessoa vai passar mais tempo viva. Então, é uma forma das pessoas se acreditarem em alguma coisa, tá certo? E o que eu queria falar, que é interessante, né? Na Polônia, eles, mais do que pintam, eles... They carve, né? É como se eles riscassem o ovo. Eles têm uma técnica, é que eles riscam o ovo sem quebrar o ovo. Eles riscam na casca e fazem uma arte ali na casca do ovo. Tá certo? Então, algo que é bem interessante, tá, boys and girls? Então, só para vocês verem, pessoal, como o mundo, ele é rico, tá certo? Ele é rico de cultura, ele é rico de tradições, né? Tem tanta coisa bonita para se conhecer, tanta coisa bonita para a gente saber, né? Para a gente visitar, tá? Então, uma aula dessa, eu gosto de dar uma aula dessa por conta disso, para mostrar o lado espetacular de se falar uma outra língua e, principalmente, uma língua que todo mundo se fala, que é o inglês. Que te dá a oportunidade de conhecer outras culturas, outras coisas, e vivenciar e abrir sua mente e dizer assim, caramba, o mundo é muito mais do que isso daqui que eu conheço. Tem muito mais coisa para se aprender, além do que eu conheço aqui. Tá bom, boys and girls? Então, that's it for today. A nossa aula, essa aula está sendo liberada na quarta-feira, às duas e meia, porque quinta e sexta é feriado. E aí eu mando uma mensagem de Class App com algumas atividades e alguns jogos lá, para vocês se divertirem aí com o Easter Egg. Tem uma atividade lá, as atividades impressas, você imprime, faz as atividades, tira a foto e manda para mim lá pelo Class App. Você pode tanto anexar na mensagem que eu mando, ou você pode mandar para mim em particular. Ok, boys and girls? Então, that's it for today, ok? Curtam o seu Easter com a sua família, todo mundo junto, familiares, vivendo, se curtindo, mas sem aglomeração, sem ter gente de fora. Vamos manter o padrão aí, para que a gente consiga superar esse momento difícil até chegar à vacina, tá bom? Então, eu, Lini, Tuck e Mingming, desejo a vocês um Happy Easter. Goodbye, guys. Adiós. Adiós.